Então pessoal, a gente vai entrar agora num tema que, vamos dizer, foi o que mais foi pesquisado na literatura a respeito de lâmpadas de alta pressão, que são as ressonâncias acústicas. Então a gente vai ver o que são essas ressonâncias e qual é o efeito na lâmpada e tudo que motivou a pesquisa nesse tema. Mas para a gente introduzir a questão das ressonâncias acústicas, vocês devem estar lembrados de quando eu falei das lâmpadas fluorescentes, onde eu fiz aquela comparação dos reatores eletromagnéticos com os reatores eletrônicos. E as vantagens dos eletrônicos com relação aos eletromagnéticos. Então essas características aqui dos reatores eletromagnéticos para as lâmpadas HID, são as mesmas características para fluorescentes. São pesados, volumosos, eles apresentam flicker, tem reignição da lâmpada, o que diminui a vida útil dela, ruído audível, não são dimerizáveis, só funcionam para uma tensão fixa de entrada. Tem aquela questão do custo que eu comentei com vocês, que antigamente o custo era mais baixo, mas hoje em dia o cobre tem um custo bem elevado com relação aos elementos eletrônicos. Um ponto positivo desses reatores é a confiabilidade, lembrando que a gente está falando aqui agora de iluminação pública, não é iluminação de interiores. Então iluminação pública a gente tem o problema extra da descarga elétrica na rede, ou seja, raio. Então o circuito eletrônico é um desafio funcionar em uma iluminação pública. E a questão do eletromagnético ser mais confiável é um ponto bem positivo para ele. E correção do fator de potência com o capacitor, sendo mais simples. Já no caso, os reatores eletrônicos para lâmpadas HID, se a gente for comparar, eles têm menor peso-volume, ausência de flicker, não apresenta reignição, não tem ruído audível, permite dimerização, tensão de entrada universal, tem baixo custo, a confiabilidade é um problema. Então tudo isso que eu li até agora, com exceção da ressonância acústica, são exatamente as mesmas comparações que a gente tinha entre eletrônico e eletromagnético para lâmpadas fluorescentes. Só que os reatores eletrônicos, a partir dos anos 2000 até hoje em dia, dominaram o mercado. Ou seja, vocês não encontram para comprar reator eletromagnético para lâmpada fluorescente. A gente só tem eletrônico. Mas, para as lâmpadas HID, o que vocês acham que a gente tem nos postes aí? São eletrônicos ou eletromagnéticos? Eletromagnéticos, né? É tudo eletromagnético. A gente não acha reator eletrônico para comprar para lâmpada HID. E tudo isso por quê, pessoal? Tudo isso por causa da tal da maldita ressonância acústica. Inclusive, quando eu cheguei na Espanha, lá para fazer meu doutorado, né? Eu fui sem saber o que eu ia fazer, né? Daí eu cheguei lá, conversei com o Marcos Alonso e ele disse Ah, eu tenho um projeto aprovado que é para caracterizar ressonâncias acústicas em lâmpadas de alta pressão. E daí eu digo ressonância acústica? O que é isso, né? E daí que eu comecei a estudar a respeito do tema, né? Mas vamos ver o que são ressonâncias acústicas aqui. Vou ver se vocês... Bom, aqui a gente tem a questão da alimentação em baixa frequência e alta frequência. Em baixa frequência, a lâmpada tem aquele funcionamento não linear, né? Que vocês lembram lá da fluorescente também, né? E em alta frequência, aqui acima de 10 kHz, ela tem comportamento resistivo, né? A mesma coisa que a lâmpada fluorescente, né? Então a primeira ideia que surgiu, né? Quando começaram a pesquisar reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes, né? Eu vou fazer o mesmo para a lâmpada HID, né? A característica da lâmpada é igual, tudo é igual. Então, vamos colocar ali um filtro ressonante e alimentar ela em alta frequência, né? Só que daí, aí que deu ruim, né? Começou a dar os problemas, né? O que acontece é que quando eu tenho essa variação periódica da potência na lâmpada, né? Que a potência vai estar aí numa frequência que é o dobro da frequência da rede, né? Por que que isso aqui não acontece numa lâmpada fluorescente, tá? A ressonância acústica, ela é um efeito mecânico, tá? Devido a variação da pressão interna da lâmpada, tá? Imaginem o seguinte, né? A potência é pulsada numa frequência aí de 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, né? E o tubo de descarga da lâmpada, ele tem frequências naturais de ressonância, tá? E o que acontece é que a dimensão de um tubo de descarga de uma lâmpada de alta pressão, ele vai ter 5 cm, 2,5 cm, né? Enquanto que de uma lâmpada fluorescente é 1,20 m. Então, são muito diferentes as frequências de ressonância, tá? E por que que essa ressonância acústica é tão importante assim? Porque ela afeta diretamente de modo, vamos dizer, ruim, né? Vai alterar a cor da luz, vai ter flicker e pode até destruir uma lâmpada, essa ressonância acústica, tá? Que é através da, vamos dizer, da variação da pressão interna, ela vai causar ondas de pressão estáticas dentro da lâmpada, tá? Mas vamos explicar agora um pouco o que é isso daí. Eu não sei se vocês não conseguem ver as minhas animações, né? Que tem aqui no slide, parece. O meu aqui tá vazando pra vocês. Eu tô vendo umas linhas que aparecem e desaparecem no gráfico de cima. Não, tá animado, sim. Agora tá animado. Ah, agora foi embaixo. Ah, beleza. Tá, então eu quero ver, vocês conseguem ver o vídeo. Eu vou mostrar o exemplo mais típico de ressonância acústica. Tá rodando ou não? Ficou preto. Volta rodando. Agora não. Agora parou. Tá rodando. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over six million dollars. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. Sim. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Música Only a 35 mile an hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Música Conseguiram ver o vídeo, pessoal? Sim, sim. A ponte Tacoma foi construída num vão que tinha um vento que circulava ali, um ventinho de nada, um vento de 60 km por hora, mas deu a coincidência da frequência do vento coincidir com a frequência natural de ressonância da ponte. E imaginem um vento de 60 km por hora transformou aço e concreto numa coisa que parecia uma geleia ali, né? E até que ele conseguiu destruir uma ponte, né? Então a ressonância acústica, ela é quando tu tem uma excitação, né? Dentro de uma frequência específica de ressonância em que cada vez que tu coloca energia nessa frequência, essa energia vai se somando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tá? É tipo assim, quando vocês pegam o amortecedor de um carro e começam a empurrar o carro para baixo, assim, sabe? Numa determinada frequência que o movimento fica cada vez com maior amplitude, sabe? Essa aí é uma ressonância também, tá? Isso aí acontece quando a gente tem aí uma variação da pressão interna da lâmpada, tá? Numa frequência que é uma frequência natural de ressonância do tubo de descarga. Isso aí, então, imaginem se ela faz isso com uma ponte, né? Imagina com o arco da lâmpada, ele começa também a... Como é que eu vou dizer? A distorcer. E se o arco de descarga encosta no tubo da lâmpada, tá? E aí que tá o grande problema, né? Porque aquilo que o Igor tava preocupado, né? De que material era feito o tubo, ele é feito de quartzo, para suportar a temperatura, né? Vamos dizer, em volta do arco. Mas imagina o arco de descarga, que é onde estão circulando os elétrons mesmo. Ali é temperaturas muito maiores, né? Então, se ele encostar no tubo de descarga, ele explode. Isso aí é o que acontece. Eu tenho aqui um videozinho também de uma... Acho que... De uma lâmpada. Aqui uma lâmpada a vapor de sódio com o fenômeno de ressonância. Aqui uma lâmpada, né? Aqui uma lâmpada, né? Aqui uma lâmpada. E dico que vocês estão prontando, né? Eu quero também um filme pra fazer com, com um 2 stopis menor. E aí, aqui vai sair do da? Aqui está aí. Ah, eu quero dizer... Aqui está aí sim. Aqui está aí. Aqui está aí também. Não, aqui está aí. Aqui está aí está aí. Você viu ali o arco distorcendo dentro do tubo ali, conseguiu enxergar? Sim. Então pessoal, isso aqui foi basicamente o que eu acabei estudando no começo do meu doutorado. Vocês podem ver aqui o que acontece com o arco quando tem ressonância acústica. Ele causa um distúrbio no arco de descarga. Qual é a causa então dessa ressonância acústica? É quando a frequência natural do tubo, isso aqui é um efeito mecânico. Não é uma coisa elétrica nem nada, é um efeito mecânico. E por mais que a distorção é produzida numa frequência da ordem de centenas de kHz, a ressonância acústica acontece em frequências entre 5 e 20 Hz. É uma coisa bem louca, porque essa distorção é numa frequência bem baixa, tanto que a gente consegue enxergar a distorção. E o que vai acontecer então? Se tem ressonância acústica, muda totalmente a característica da lâmpada. Essa distorção, à medida que o arco se distorce, muda a tensão da lâmpada, porque a tensão da lâmpada está diretamente relacionada com o comprimento do arco de descarga. E quando você tem essa distorção no arco, a tensão muda, a resistência da lâmpada muda, e ela vai mudando em baixa frequência. Isso aí vai causar flicker também, ela começa a piscar, e no caso mais grave, se esse arco encostar no tubo de descarga, ele pode romper o tubo. Então a primeira coisa que a gente fez foi procurar uma maneira de caracterizar essas ressonâncias acústicas. Ou seja, prever ressonâncias acústicas, evitar ressonâncias acústicas, toda a literatura a respeito de reatores eletrônicos para lâmpadas HID, e eu estou falando aqui de uma literatura de 10, 15 anos talvez, sempre que se propunha um, vamos dizer, um circuito para alimentar uma lâmpada HID, o foco principal era evitar ressonâncias acústicas. Então eu estou falando assim do que motivou toda a pesquisa de lâmpadas HID nessa área. Então o primeiro passo é descobrir, como eu falei, como que se comportam essas ressonâncias, o que que afeta essas ressonâncias. E quando eu comecei o doutorado, tinha muita lenda urbana, sabe, a respeito de ressonâncias acústicas. Ou seja, todo mundo falava sem comprovar nada. Muitas coisas assim se sabia, mas outras não. Por exemplo, a gente tem como fazer um cálculo teórico das frequências naturais de ressonância. E eu vou mostrar para vocês que é uma coisinha bem chatinha. Mas daí, por exemplo, tinha muito artigo que colocava, ah, o envelhecimento da lâmpada muda a ressonância acústica na lâmpada. E eu li aquilo ali e dizia, tá, mas muda como? O que que muda, né? Não se dizia o que que mudava, só falava que mudava. Então a primeira coisa que a gente fez foi procurar obter as respostas, né, do que não se tinha na literatura. Então o cálculo teórico dessas ressonâncias, ele está relacionado com a geometria do tubo de descarga, tá, ou seja, se é um tubo cilíndrico, se é um tubo oval, né, depende ali da geometria dele. A pressão interna, né, a pressão do gás ali, a temperatura que ela chega. E a gente procurou aí responder o que que acontecia com o envelhecimento da lâmpada, né. Primeiro ponto, né, pra gente conseguir caracterizar teoricamente as ressonâncias acústicas, eu acabei achando uma tese de um físico em francês e nessa época aí não tinha Google o tradutor, viu pessoal, tinha a sorte que o francês é meio parecido com o português e o espanhol e deu pra ler ali, e equação não precisa saber idioma, né, mas ela vem da equação da oscilação de pressão pela equação de onda acústica simplificada no domínio do tempo, que é esse divergente ao quadrado aí, né, a derivada segunda da pressão. Eu sei que isso aí era uma loucuragem física, assim, né, que eu acabei, vamos dizer, conseguindo interpretar essa tese e aplicar na lâmpada, né, mas de maneira simplificada aqui, não vamos entrar nesses pormenores, né, a gente trabalhou com tubo de descarga cilíndrico, né, que a maioria das lâmpadas tem esse tipo de tubo aí, mas a questão é que a gente teve que trabalhar com as coordenadas cilíndricas, né, ou seja, o raio, o ângulo e o comprimento Z ali do tubo, né, pra poder fazer a caracterização das ressonâncias. Então, passando, né, a equação de onda pra essas coordenadas, a gente tem aqui o que seria a pressão interna no tubo, né, dada aqui pela frequência radial, a frequência azimutal, e aqui esse JM eram os coeficientes de Bessel, isso aqui foi o, é o que dá a resposta depois pra essas frequências de ressonância, tá, mas aplicando as condições de contorno, vamos chegar aqui no final das contas, que é isso aqui que nos interessa, tá, essas aqui são as frequências teóricas de ressonância acústica num tubo de descarga, tá, que elas estão relacionadas com o quê? Elas vão ter, são de três tipos, tá, isso aqui são, vamos dizer, tipos de ressonância, tá, e o M, o N e o NZ são números inteiros, tá, é 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá, eles vão aumentando. O C é a velocidade do som dentro do tubo de descarga, tá, essa velocidade do som, ela muda dependendo da pressão, tá, então não é os 340 metros por segundo lá, ela chega a 500 metros por segundo a velocidade do som, o α-MN são as soluções da derivada das funções de Bessel, tá, então isso aqui tem a ver com as funções de Bessel, tá, e o L e o R aqui seria o comprimento e o raio do tubo de descarga, tá, então tem a ver aqui com o tamanho físico do tubo de descarga da lâmpada. Como eu falei, é uma questão mecânica, né, então mudando o sistema mecânico vão mudar as frequências de ressonância e tudo mais, tá, mas essas ressonâncias então, pessoal, elas podem ter o que a gente chama ali de modos principais ou compostos, tá, os principais eles seriam o modo radial, longitudinal e o azimutal, tá, não sei se vocês conseguem ver a animação aí, tá, mas seria mais ou menos assim, ó, a ressonância acústica radial faria o arco de descarga aumentar e diminuir a, vamos dizer, é como um balão que tu enchesse e murchasse, sabe, ele vai aumentando, expandindo e retraindo. A longitudinal é como se tu pegasse uma corda, uma ponta e fizesse, começasse a mexer pra cima e pra baixo e criar umas ondas estáticas assim, tá, e o azimutal é como tu gira assim como se tu estivesse pulando corda, sabe, tu prende numa ponta e noutra e gira, gira-se e o arco... Então todos esses efeitos acontecem no arco de descarga, tá, que podem ser feitos nos modos principais, ou seja, só radial, só longitudinal ou só azimutal, ou modos compostos, né, porque dependendo se eu... dependendo daqueles... aqueles subíndices, lembram, o M, o N e o Z, se eu tiver, por exemplo, 1, 0, 0, eu só tenho radial, né, longitudinal ou azimutal eu não tenho. Se eu tenho 0, 1, 0, eu só tenho longitudinal. Se eu tenho 0, 0, 1, eu só tenho azimutal. Mas eu posso ter 1, 1, 1, né, eu posso ter uma ressonância radial junto com o longitudinal junto com o azimutal, tá, e os modos compostos daí, eu posso ter ressonância em primeira ordem e ordens superiores, né, ou seja, primeira ordem eu teria só, vamos dizer, seria o 1, né, quando eu tenho lá o 1, 0, 0, né, eu só tenho uma ressonância, um período completo entre os terminais da lâmpada. Ou se eu tiver o 2, 0, 0, né, ela vai ter, vai estar no modo principal, mas vai ser de segunda ordem. O 3, 0, 0, né, eu vou ter 3 períodos dentro ali da minha lâmpada, tá. Então isso aqui, pessoal, é loucura mesmo, né, não é uma coisa simples de entender. O que a gente tem que saber é que eu consigo calcular as frequências, né, onde vão acontecer as ressonâncias acústicas, ou seja, eu consigo calcular a frequência que vai excitar as ressonâncias acústicas, tá. E eu posso dizer pra vocês se elas vão ser de modo principal, modos compostos, dependendo ali daqueles índices, né, que eu calcular, tá. Então, pessoal, olha só. Essa, esse gráfico aqui, ó, de ressonâncias, são as ressonâncias teóricas pra minha lâmpada, tá, pra lâmpada que, aquela lâmpadazinha lá de 35 watts, tá. As frequências aqui mostradas estão de 40 a 200 kHz, tá. Então eu vou ter mais, mais do que isso, mas eu peguei ali dentro de uma faixa que a gente trabalhava com reatores eletrônicos, né, acima de 200 kHz não se trabalhava naquela época, né. E vocês podem ver ali que tem três frequências que estão com amplitude maior, né, que é a 001, 100 e a 010, né, que são as frequências de ressonância de primeira ordem e modos principais, tá. Por que que essa amplitude não tem nada a ver com a amplitude da ressonância, tá. Eu só deixei mais alta ali, porque, é como eu falei, nessa época a gente tinha na literatura, né, dizendo assim, ah, as frequências principais, né, de primeira ordem são as mais destrutivas pra lâmpada, né. Então essa aqui seriam as mais perigosas, né. Estaria ali perto de 50 kHz, aqui perto de 60 e aqui perto de 120 kHz. Essas outras aqui, ó, por exemplo, 101, né, seria de primeira ordem, só que modos compostos, né, radial e azimutal. Aqui seria 200, né, que seria modo principal, mas segunda ordem, né, e assim por diante. Essas aqui são todas as que estão na... dentro dessa faixa que eu escolhi, né, entre 40 e 200 kHz, tá. Só que, nessa época não se tinha algumas respostas, como eu falei pra vocês. A primeira é a seguinte, qual é a energia necessária, né, nessa frequência pra excitar essa ressonância acústica? Tá, eu posso ter toda a potência aplicada, né, numa forma de onda senoidal de alta frequência, eu vou ter toda a potência da lâmpada aplicada, mas eu posso também ter, vamos dizer, uma pequena parcela da potência da lâmpada dentro daquela frequência, depende da forma de onda que eu usar para alimentar a minha lâmpada. Então a gente tem diferentes energias de ativação, e uma das coisas que a gente procurava era o seguinte, qual é a mínima energia que ativa qualquer ressonância acústica, porque se eu souber essa energia aqui, eu posso projetar um reator fazendo com que todas as componentes de potência estivessem abaixo desse nível de energia, de forma a não excitar nenhuma ressonância acústica. Então aqui está com mais detalhe, essas frequências aí de ressonância acústica, vocês podem ver aí como elas se comportam, mas tem mais alguns problemas também. Qual é a amplitude da ressonância acústica? Ou seja, o que eu chamo de amplitude da ressonância acústica? Nessa época, a gente tinha trabalhos falando sobre ressonâncias acústicas que destruíam o tubo de descarga, ou seja, esse tipo de amplitude eu não quero, não quero destruir meu tubo de descarga. Mas também eu tenho ressonâncias que só vão causar um pouco de flicker, tá? E tinha inclusive alguns trabalhos de uns físicos, os físicos da Silvânia, da Osram Silvânia, sabe? Eles trabalhavam bastante nessa parte de ressonância acústica, que eles faziam uma detecção através da temperatura de descarga do arco, e daí tu tinha a temperatura do arco era 1000 graus Celsius. Daí se subia para 1005 graus Celsius, eles detectavam ali uma ressonância acústica, né? Mas eu pensava assim, mas o que que isso vai prejudicar na vida da lâmpada? Não teria problema, sabe? Então a gente queria achar uma maneira assim de caracterizar qual é a amplitude da ressonância, né? Então a gente trabalhou por esse lado também, né? E outra era responder a pergunta de como que o envelhecimento da lâmpada afeta a ressonância acústica. Porque tinha também, como eu falei, muito trabalho que dizia assim, não, tu pode até projetar o teu reator para quando a lâmpada está nova, mas quando a lâmpada envelhece, as frequências de ressonância acústica mudam. Era como se elas se modificassem o valor onde aparecia a ressonância acústica, sabe? Ou seja, aí seria impossível tu colocar em qualquer frequência, porque nunca teria um circuito confiável, né? Então isso aí foi que a gente acabou trabalhando aí durante o meu doutorado, né? Esse aqui foi a minha câmara de tortura lá durante um longo tempo em Rijon, né? Onde a gente desenvolveu aí um setup para fazer essa medição de ressonância acústica. Esse circuito que está apresentado aí para vocês era como a gente alimentava essas lâmpadas, né? Para não ter uma... como é que eu vou dizer... influência da forma de onda da potência principal da lâmpada, né? A gente alimentava ela por um determinado tempo em DC, né? Em corrente contínua, e excitava em pequeno sinal a ressonância acústica, tá? Então essa forma de onda que vocês podem ver ali, né? A corrente média em vermelho, né? A gente aplicava uma forma de onda senoidal controlada, né? Controlando frequência e amplitude. E daí essa lâmpada estava dentro de uma câmara térmica, para a gente fazer o experimento sempre na mesma temperatura ambiente, né? E com o fotodiodo perto da lâmpada ali, a gente conseguia detectar a ressonância acústica pelo flicker, né? Pela... A cintilação da luz ali, né? Então também pela amplitude da cintilação da luz, a gente fez uma relação com a amplitude da ressonância, né? Quanto maior a amplitude do pisca-pisca, maior era a amplitude da ressonância, né? E além disso, teve uma parte de envelhecimento das lâmpadas, né? Para poder responder essa questão de o que acontece com o envelhecimento, né? A gente teve que envelhecer a lâmpada, né? Então eu trabalhei aí com a lâmpada nova, né? Que é com 100 horas de envelhecimento, que a gente não faz nenhum ensaio antes da lâmpada estar com 100 horas de uso. Ela é considerada nova com 100 horas. Daí 2.500, 5.000 e 7.500 horas, tá? 7.500 horas, pessoal, eu envelheci essas lâmpadas mais ou menos por um ano e meio, né? Para poder completar esses ensaios, tá? Mas vamos ver aqui o que mais que foi feito. Essa aqui são as duas... Eu usei duas amostras de dois modelos diferentes de lâmpada, né? Um da Philips e um da Osram, mas com o tubo de descarga que eles tinham as mesmas dimensões, né? Ou seja, as ressonâncias acústicas teóricas eram as mesmas. Trabalhando com cinco amostras de cada fabricante, tá? Só para vocês terem ideia, essas lâmpadas, o preço delas era 80 euros, cada uma delas. São lâmpadas bem carinhas aí. E para fazer esse ensaio, pessoal, para a gente fazer... Eu não vou aqui entrar em todos os pormenores, mas foi com quatro níveis de potência diferente de sinal para excitar a ressonância acústica, né? Eu conseguia ensaiar duas lâmpadas... Uma lâmpada... Eram quatro horas de trabalho. Para fazer um ensaio de uma lâmpada em um envelhecimento, né? Então, para ensaiar as dez lâmpadas, quando eu tinha que fazer isso aí, era uma semana inteira de ensaio de manhã e de tarde, né? Para ensaiar as dez lâmpadas aí. Era... Porque a gente... Eu tinha que ir variando essa frequência, né? De zero a 200 kHz ali, né? Para excitar a ressonância acústica. E quando a ressonância acústica era muito... Intensa, ela desligava a lâmpada. Então, eu... Nesse ponto aí, né? Como eu comentei com vocês, tinha que esperar a lâmpada esfriar, né? Para ligar de novo. E daí, quando ela desligava, por exemplo, numa frequência ali de 50 kHz, daí, quando eu ligava ela de novo, eu... Vinha lá de 55 e vinha abaixando, né? Até achar a frequência que desligava ela de novo, né? Daí eu pegava a faixa de frequência ali que ela desligou. Com isso aqui, então, né? Eu acabei gerando um monte de mapas de ressonância. Agora vocês podem ver aqui, né? Como que se comportam as ressonâncias na prática, né? Vocês lembram que a gente tinha aquelas... Aquelas linhas teóricas de ressonância, né? Estão marcadas aqui as principais, né? O F001, 100 e a 010 aqui, né? E pode ver que a 001 aqui, ela é mais forte mesmo, né? Mas, por exemplo, a 010, ela não é tão forte, né? Eu tenho aqui, nessa região aqui, ressonâncias mais fortes, né? Esses gráficos aqui, vocês podem ver que eles têm umas áreas um pouco cinzas e outras mais escuras, né? Como eram cinco lâmpadas, né? Eu coloquei uma escala de cinza, de 20%, né? Então, quando começa a coincidir o resultado de uma lâmpada e outra, e outra, né? A linha vai ficando mais escura, né? Até ficar preto. Onde está preto, por exemplo, aqui, né? É onde todas as lâmpadas tiveram a mesma característica, né? Ou aqui, por exemplo, aqui teve uma lâmpada que desligou nessa faixa de frequência aqui, por isso que é um cinza mais fraco, né? Esses ensaios aqui, então, já são com... Vamos dizer, ali na minha tese, tem umas 30 páginas só com figura de ensaio, né? Mostrando só de uma lâmpada, separado de outra. Isso aqui, depois, era juntando as lâmpadas, né? E aqui que está com todos os envelhecimentos aí. Então, umas coisas que vocês podem ver aqui, ó. Se a gente observar, essa ressonância aqui, né? Ela se mantém na mesma frequência para a lâmpada nova até a lâmpada com 7.500 horas, né? Ou seja, a ressonância não modificava a frequência dela, como se dizia na literatura, tá? Mas o que acontecia realmente é que a energia necessária para excitar as ressonâncias, ela ia diminuindo com o envelhecimento da lâmpada, tá? Então, algumas ressonâncias que não apareciam com a lâmpada nova, começam a aparecer com a lâmpada mais velha, tá? Bom, esses resultados aqui, vocês podem ver que é com esse π igual a 25% e aqui 85% tem a ver com a amplitude da ressonância. Digo, a amplitude do sinal que eu usei para excitar a ressonância. Eu fiz também com 45% e 65%, tem dois intermediários entre essas duas aqui, mas eu nem mostrei, tá? Esse trabalho, ele caracterizou as ressonâncias, mas depois, né, que a gente começou a amadurecer um pouco mais o trabalho, a gente viu que ele estava um pouco fora da realidade em termos de aplicação prática, né? Porque a maioria dos, vamos dizer, dos trabalhos de reatores eletrônicos, usava essa forma de onda aqui, ó, para alimentar a lâmpada. Uma onda quadrada de baixa frequência, tá? Mas nesse tipo de alimentação, o problema era isso aqui, ó, era o ripple, sabe? Vocês sabem que quando a gente tem um conversor trabalhando em alta frequência, eu vou ter um ripple de corrente, né? Ou um ripple de tensão. E aqui a gente não tinha uma ideia muito prática na literatura de qual era o nível de ripple permitido, né? Que não excitaria nenhuma ressonância acústica. Então a gente mudou aqui o setup, né? Só colocando um inversor ponte completa aqui, né? Para trabalhar, para emular o ripple, né? Em cima dessa onda quadrada e caracterizar as ressonâncias em função do ripple, tá? Aqui vocês podem ver que são os mesmos envelhecimentos e também os mesmos modelos de lâmpada, mas aqui são outras lâmpadas, tá, pessoal? É outro conjunto de 10 lâmpadas. Porque quando eu acabei me dando conta de fazer essa caracterização com onda quadrada, as lâmpadas, as primeiras já tinham passado de 2.500 horas, né? Então eu não tinha o resultado da lâmpada nova. Então a gente teve que comprar mais 10 lâmpadas e fazer todo o processo de envelhecimento de novo para tirar esses resultados, né? Mas aqui a gente usando, né, um, vamos dizer, um parâmetros mais práticos na hora de se projetar um reator eletrônico, né? A gente trabalhou com valores de ripple, ó, de 5, 10, 20, 30%, tá? Ou seja, mudando, né, a amplitude do ripple ali a gente caracterizou a ressonância acústica, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o mapa de ressonância, né, de todas as lâmpadas com ripple de 10%, tá? Vocês podem ver que aparecem poucas ressonâncias, né, e com amplitude pequena, né? Aqui, ó, já com 20% de ripple. Vocês podem ver que aqui nessa região, que é a mais, vamos dizer, crítica para ressonância acústica, as lâmpadas chegaram a desligar, né? Esse ponto aqui onde ela satura, eu esqueci de comentar, é quando a lâmpada desliga, tá? Vocês podem ver que fica cortadinho ali em cima, é que a lâmpada desligou. E aqui, ó, para 30%, aumenta mais ainda a amplitude das ressonâncias, tá? Por outro lado, para 5% de ripple, a gente não detectou nenhuma ressonância acústica, tá? Então, quer dizer que 5% de ripple é um valor seguro para se projetar um reator eletrônico para alimentar esse tipo de lâmpada, tá? E é exatamente isso, né, que a gente busca num trabalho científico, um trabalho de doutorado, tá? Ou seja, a gente tinha feito uma revisão grande da literatura, né? E a gente detectou que tinha lacunas na literatura, né? Tinha gente que falava em 5%, outros falavam em 10%, tem gente que dizia que envelhecimento da lâmpada mexia na ressonância, outros diziam que não, né? Então, a gente pega, quando tem um tema dúbio, assim, né? A gente desenvolve um doutorado em cima disso para trazer essas respostas, né? Que é justamente aí que a gente trabalhou. Esses dois trabalhos foram publicados, então, né? O primeiro era aquele lá da primeira... Aquele primeiro setup, né, com corrente contínua, né? A gente publicou numa Transaction on Plasma Science, tá? Publiquei numa revista de físicos aí, um troço meio bruxo aí, mas saiu, né? E esse segundo trabalho, que é com onda quadrada, né? A gente publicou numa Power Electronics aí, os dois em 2007, né? Então, pessoal, quais são as conclusões a respeito das ressonâncias acústicas, né? A primeira, né? As frequências não mudam significativamente com o envelhecimento das lâmpadas, né? Ou seja, não tem aquele deslocamento das ressonâncias, como se dizia na literatura, né? Mas o que acontece é que a energia de ativação diminui com o envelhecimento da lâmpada, né? Quer dizer que algumas ressonâncias que não apareciam com a lâmpada nova, elas aparecem com a lâmpada mais velha, né? Ou seja, eu não posso pegar a característica de uma lâmpada nova e querer projetar um reator pra ela, que quando ela envelhecer, ela pode excitar a ressonância acústica, né? A gente não detectou ressonância acústica com valores de ripple de até 5%, né? E a gente acabou publicando isso daqui, e esse aqui acabou se tornando um padrão na literatura aí, se pegar os trabalhos que foram propostos depois desse nosso, né? Eles usavam bastante como referência esse trabalho de 5%, né? Pra dizer, ó, estou projetando com 5% porque não excita a ressonância acústica, E, pai, referenciava ali o nosso trabalho dos ensaios, né? Outra questão é que pra essas lâmpadas com o tubo de descarga muito pequeno, né? Que é essa lâmpada aqui de 35 watts, As ressonâncias acústicas, elas são muito intensas, né? Quer dizer que com pouca energia a lâmpada se desliga, né? E também elas são muito próximas uma da outra, é difícil de eu achar uma zona livre de ressonância, né? Isso devido à pequena dimensão do tubo de descarga, né? E pra finalizar, né? Essas conclusões aqui, É que esses mapas de ressonância, né? Que a gente obteve aí, são uma ferramenta pra projeto de reatores eletrônicos, né? Quer dizer, eu estou projetando ali um conversor pra alimentar minha lâmpada, né? Eu vou ter que projetar esse conversor pra uma determinada frequência de chaveamento, né? Essa frequência vai causar um determinado ripple, né? Então, eu vou usar aquele mapa pra colocar a frequência de chaveamento numa zona livre de ressonância, né? Pra garantir aí que não vai ter perigo, né? De excitar nenhuma ressonância acústica. Não dá pra brincar com o perigo. Tá, pessoal? Bom, de forma aí bem sucinta, né? Eu apresentei aí mais ou menos o que a gente desenvolveu aí no começo do doutorado, né? Mas eu não apresento isso simplesmente pra falar do meu doutorado. Mas é o que a literatura na área de reatores eletrônicos pra lâmpadas H&D trabalhou, né? Durante todo esse tempo aí, a gente teve trabalhos lá de Hong Kong, do Ron Hui, do Henry Chung, que trabalharam também com caracterização de ressonâncias. O pessoal ali de Toulouse, né? Do George Cicis também trabalhavam nessa parte de caracterização de ressonâncias. Isso aqui foi tudo que a literatura caminhou nesse período da pesquisa, né? Então, se vocês pegarem aí praticamente qualquer artigo em revista na área de lâmpadas H&D, vocês vão ver que vai ter alguma citação a respeito de ressonância acústica. Ou vai ser uma proposta pra eliminar a ressonância acústica, ou ele vai estar propondo uma coisa, um tipo de circuito, mas vai estar dizendo essa solução não excita a ressonância acústica. Então, vai ter esse termo aí em qualquer trabalho que vocês pegarem nessa área. Tá, pessoal? Dúvidas? Curiosidades? Diga, Pedro. Bom, professor, ali na... Quando vocês variavam o Ripple, como é que vocês fizeram esses ensaios assim de variar de 5% a 30%? Sim, ó. Deixa eu te mostrar aqui o... Como foi feito o nosso banco de ensaios ali. Tu tá vendo aqui, ó, que tem uma fonte senoidal de alta frequência. Essa fonte senoidal de alta frequência aqui é um gerador de função. Daí tem esse cara... Tu consegue ver esse cara aqui embaixo, esse grandalhão aqui? Sim. Isso aqui é um amplificador de RF. Ele tem uma resposta linear até 1 MHz, eu acho. É tipo assim, tu coloca o sinalzinho do gerador de função e ele reproduz o sinal com potência. Tipo, tu não consegue tirar muita potência do gerador de função, mas ele amplifica esse sinal. Daí a gente passava, tu pode ver aqui, ó, tem um transformador, né? O transformador era simplesmente para isolar, né? A saída desse amplificador do meu circuito. E através desse transformador a gente injetava aqui, né? Esse Ripple aqui, ó. Tá? Então quando eu pegava o meu amplificador aqui e ia aumentando a tensão dele, tensão de saída, né? Seria a amplitude dessa senoide aqui, eu ia aumentando o Ripple aqui da corrente da lâmpada. Perfeito. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom.